PASPA 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 Páscoa, o povo e a liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. Páscoa, o povo e a liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. Páscoa, o povo e a liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. Páscoa, o povo e a liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. Páscoa.